E aí pessoal, aqui quem fala é o Caléo Gaming, galera e olha esse update que vai ter aqui logo logo né Já saiu, é dia 14, hoje é 18, tem 4 dias já que saiu essa nota aqui Eu só não gravei porque tava fazendo outros vídeos, gravando e também porque o cara do jogo do Brasil E também porque eu tava trabalhando e não tive tempo de gravar Mas aqui é uma nota de desenvolvedor prévia de atualização de junho parte 1 Então vai ter uma parte 2 que vai ser nessa semana, como diz no final desse post Basicamente galera, aqui eles falam que se a gente tá aproveitando o campo de batalha e tudo mais Que vai chegar uma nova área né, chamada Magnadim, é uma ilha Que as características principais é o Salão de Beleza e o Depósito Que é o que vai chegar pro próximo update galera, Depósito que é o Warehouse Você pode guardar seus itens e o Salão de Beleza, que é pra mudar algumas coisinhas Tipo, é cabelo, vamos já ver Característica, aqui O que vai chegar é Magnadim, que é a nova área, Salão de Beleza, Depósito de Conta do Personagem Bônus de Espírito do Mercenário, que eu não sei exatamente o que é E o Espantado de Treinamento Aí aqui aí embaixo tem algumas fotos É, aqui outra tem uma outra foto muito massa Parece que é da área lá né, de Magnadim, ficou muito massa Essa área aqui Tá muito show de bola velho Parece girão, sei lá E, bora ver aqui abaixo Aqui É, transforma-se livremente em qualquer lugar no campo Blá 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 Aqui, basicamente, você vai poder, parece que muda a cor do cabelo E o estilo do cabelo né O jeito que ele é aqui É, basicamente é isso É essa única foto que tem E a outra questão galera, é o depósito finalmente Que vai ser, agora vamos ter um Warehouse né Que você vai poder guardar seus itens que não quer usar por enquanto Guardar Pra quem não tem muito espaço no teu inventário, já pode guardar Aqui ele fala uma coisa Apenas lembre-se que o tipo de depósito mudará de acordo com a possibilidade de negociação do item sendo guardado Eu não entendi exatamente o que significa, mas enfim É, existem outras vantagens disponíveis É, visitando o Magnadim Tem um chefe mundial Que deixa cair um item especial que pode ser usado para se obter um bônus de espírito do mercenário A todos os jogadores que estejam em Magnadim Interessante isso daí né O outro detalhe é o espantalho de treinamento Isso aqui é bem interessante pra gente testar nossos golpes Quanto que a gente dá de dano em tipos específicos de bicho né Como por exemplo, mágico, elite Até chefe eu acho que dá Então tem, pra cada um aqui é um tipo de De monstro no caso né Diferentes atributos, exatamente Isso aí é bem interessante pra testar o poder da gente E que dá mais dano, que dá menos dano Então basicamente é isso galera Vai chegar, isso aqui foi dia 14 que eles botaram Hoje já tem, hoje é dia 18, já passou 5 dias quase né Então essa semana eu acho que já é pra sair a parte 2 do update Já fica ligado aí a galera Que vai chegar coisa nova aí pra gente Bem interessante Então é isso aí pessoal Lembrando que eu tô fazendo live todo dia no Twitch A partir das 7 horas mais ou menos Beleza? Isso aí, valeu e até a próxima